Vamos falar agora da forte chuva que caiu em algumas cidades aqui na região neste final de semana e deixou estragos em pelo menos duas delas. Em Alpinópolis, o prejuízo para um pecuarista que tira aproximadamente 6 mil litros de leite por dia, a estrutura metálica de um galpão caiu sobre parte do seu rebanho, rebanho leiteiro, depois do temporal que atingiu a cidade. Dez vacas foram atingidas e uma delas morreu. De acordo com a EMATER do município, choveu por cerca de meia hora. E além da chuva, o temporal trouxe ventos muito fortes que derrubaram árvores e danificaram um poste lá em Alpinópolis. Bem, já em Três Corações, uma escola foi interditada depois que uma estrutura metálica que cobre a quadra poliesportiva cedeu por causa da força dos ventos durante um temporal. Uma equipe da Defesa Civil interditou o local e as aulas desta segunda-feira foram suspensas. Uma nova reunião vai ser feita para definir as próximas medidas que devem ser adotadas lá no município.